Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia O general Augusto Heleno, que trabalha junto à Presidência da República como conselheiro do presidente, como assessor na área de segurança nacional quer dizer, ele faz muita coisa e agora também revidando as críticas do Congresso Nacional ao Presidente da República que ele considera completamente infundadas mais do que isso, o general Augusto Heleno considera que essas críticas são na verdade, chantagem contra o governo federal com o objetivo de alguns congressistas de liberar emendas parlamentares que foram colocadas no Orçamento Geral da União para este ano de maneira abjeta, da maneira mais irresponsável que se possa imaginar privilegiando bases eleitorais, privilegiando compromissos políticos o que fere frontalmente o propósito anunciado pelo governo ao tomar posse e também durante a própria campanha eleitoral então o general Augusto Heleno, ele se coloca como alguém que que é posicionado radicalmente contra esse tipo de compromisso compromisso entre aspas, entre o governo federal e o Congresso Nacional e que em momentos outros resultou em situações esdrúxulas para o país como a emenda da reeleição durante o governo Fernando Henrique Cardoso que foi um dos maiores escândalos não esclarecidos até hoje e a própria questão do mensalão, do petrolão que foi a utilização exacerbada de recursos públicos para comprar por parte dos governos Lula e Dilma apoio no Congresso Nacional e agora o general por conta de suas declarações está sendo pressionado na verdade chantageado, como ele próprio denuncia pelos congressistas que ameaçam inclusive depois do carnaval abrir um precedente, abrir um expediente para convocar o ministro Augusto Heleno, o general Augusto Heleno a prestar esclarecimentos sobre as suas afirmações que ele já disse, que não quer criar polêmica mas é preciso que se fale a verdade sobre as questões que estão acontecendo no nosso país principalmente essa tentativa malfadada do Congresso Nacional em arrancar dinheiro público do governo para financiar campanha eleitoral agora no ano de 2020 nas prefeituras municipais nos municípios que eles representam então existe essa possibilidade do general ser convocado para prestar os esclarecimentos ao Congresso Nacional acerca das afirmações que ele fez o que nos parece é que como se diz comumente a carapuça assentou bem para o Rodrigo Maia, para o Davi Alcolumbre que são os principais mentores desse projeto dessa proposta de convocar o general Augusto Heleno uma outra notícia durante o carnaval agora de 2020 foi a questão do Cid Gomes lá no Ceará pegou aquela retroescavadeira avançou para cima dos policiais nós fizemos inclusive uma live teve bastante acesso quero agradecer as pessoas que acessaram o nosso canal nesse dia e nesse momento em que estávamos fazendo essa transmissão para esclarecer realmente quais são os posicionamentos porque muita gente diz olha, os policiais estão incorrendo em crime e de fato estão porque ao policial não se pode fazer greve mas essa é uma questão que tem que ser discutida judicialmente mas o capitão Wagner, que é um deputado do PROS ele é a figura que praticamente lidera a oposição aos Ferreira Gomes hoje no Ceará o Ceará se transformou numa espécie de reduto da família Gomes inclusive o capitão Wagner também é Gomes eu não imagino, não acho que ele seja do mesmo grupo familiar mas ele faz críticas muito contundentes e de uma maneira muito tranquila ele inclusive registrou um BO contra o Cid Gomes por ele ter pego a retroescavadeira porque não se pode combater um crime com outro crime então essa é a questão os policiais amotinados eles incorrem num crime contra a Constituição Federal mas um senador da República que não é parte do processo de negociação ou não é parte do processo judicial a não ser que ele tivesse acionado o poder judiciário para dar provimento à sua angústia alardeada por ele próprio em ver a população sem qualquer tipo de assistência na área de segurança naquele momento mas segundo o capitão Wagner o que ele fez foi tornar ainda mais grave a crise da segurança pública no Ceará porque fez com que os policiais militares se revoltassem praticamente todos os municípios em todo o estado do Ceará e levassem essa greve adiante uma greve que era concentrada em algumas regiões do estado na capital, cidades ali essa região de Sobral e hoje atingiu todo o estado e o capitão Wagner disse mais ele disse que já tinha uma agenda com o governador Camilo Santana para discutir uma solução para esse problema que surgiu exatamente em razão da ausência completa de entendimento no tocante a aumento salarial os policiais dizem que o aumento apresentado pelo governo encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa representa apenas R$ 100 nos seus contra-cheques e seria, portanto, insuficiente para as suas despesas claro, colocar a vida em risco a periculosidade do enfrentamento ao crime tudo isso requer um tratamento parcimonioso e respeitoso por parte do Executivo Estadual bom, e o que o senador Cid quis foi jogar a população como vem fazendo seu irmão Ciro contra os policiais em declarações estapafúrdias do tipo são bandidos fardados são elementos que deveriam estar presos isso foi considerado pelo capitão Wagner como um estopim tanto da parte do Cid que pegou a retroescavadeira quanto da parte do seu irmão Ciro que foi candidato a presidente da República vilipendiando as forças de segurança do país e do seu próprio estado, o estado do Ceará a situação agora fica mais grave ainda bom, um outro assunto é a visita do ministro Sérgio Moro ao Ceará ele esteve no Ceará no domingo primeiro ele anunciou que seria na segunda-feira depois ele foi realmente no domingo e ali ele disse o seguinte os policiais são profissionais dedicados e não existe, segundo ele ele esteve no Ceará visitou várias cidades inclusive sobrevoou várias cidades e não existe uma desordem generalizada nas ruas do Ceará por conta do motim da polícia militar um fato que nós observamos durante o carnaval é que os policiais, mesmo amotinados eles saem às ruas para distribuir alimentos para famílias carentes uma forma até mesmo de limpar a barra de limpar a imagem junto à população que está revoltada, claro com a crise na segurança pública mas revolta maior é com atitudes tipo a do senador Cid e a do seu irmão Ciro mas enfim, o ministro esteve lá e disse que não viu desordem absolutamente nas ruas por conta da crise na segurança mas o jornal O Globo divulgou um relatório nesta segunda-feira de carnaval segundo o qual 147 pessoas perderam a vida em situações de violência em cinco dias no estado do Ceará o que o jornal O Globo e uma parte considerável da imprensa tem feito nos últimos dias é exatamente tentar amenizar ou minimizar a ação do governo federal no combate à violência, ao crime no Brasil tanto que eles ficam procurando toda coisa todo e qualquer detalhe para agredir o governo os ministros e o próprio presidente da república um exemplo aqui o presidente Bolsonaro teria cometido uma infração de trânsito ele está passando está passando o carnaval no litoral de São Paulo na região de Guarujá e ali ele ele teria andado de moto com o capacete solto segundo a reportagem do jornal O Globo então veja bem o nível veja bem o tipo de informação que se atribui mas é isso aí então essas informações que nós tínhamos aqui no canal para o vídeo de hoje e se você gostou deixa o seu gostei se inscreve no nosso canal ative as notificações no sino e vamos para diante é Tony Rodrigues além da notícia ative as notificações ative as notificações ative as notificações ative as notificações no sino